Olá meus amigos do canal, olha eu aqui novamente para mais uma investigação sobrenatural. Tá aí meu câmera, Theo. Opa, beleza meus amigos? Primeiramente vamos agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui agora fazendo nosso trabalho. Agradecer ao nosso anjo que nos auxilia e agradecer a nossa mentora Maria e agradecer a vocês que são a nossa força e a nossa fortaleza aqui no canal. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês em nome de Jesus. Meus amigos, hoje nós estamos aqui para fazer a investigação onde aconteceu um fato triste. A gente passou para nós o relato, tudo o que aconteceu nesse local e a gente ficou chocado, né? Foi com uma moça, ela namorava um rapaz e um dia ela estava andando na rua, uma vidente veio ao encontro dela e falou que era vidente, que viu algo diferente nela, ela queria conversar com ela, ela não quis dar muita atenção, mas depois a vidente convenceu ela. E ela falou, sou vidente, e eu vi que você namora um rapaz assim, assim, assim. Começou a explicar, ela falou, incrível, você está falando da minha vida. Realmente, ele é um rapaz assim, ele é um rapaz muito bom, ele faz isso, ele faz aquilo para você. Sim, ele é um rapaz muito bom. Ela começou a acreditar nessa vidente devido o que essa vidente falou para ela. E depois ela disse assim, este rapaz não é para você. Tudo que ele faz para você é para te enganar. Se você ficar com ele, se você aceitar se casar com ele, porque eu sei que ele já pediu você em casamento, você vai sofrer. Não adianta, você não pode ficar com ele. E começou a conversar bastante com ela, falar umas coisas da vida dela. E ela ficou, nossa, como que essa vidente sabe disso? Eu nunca vi essa mulher, ela me parou na rua. Diz que é vidente, sabe da minha vida. Incrível isso, estou passada, né? Aí diz que ela chegou em casa, assim, assustada, né? Porque ela, do que ela ouve, ela amava demais o namorado dela. E ela falou para a irmã dela assim, você não acredita no que a vidente falou para mim. Ela falou, que vidente? Ela falou, encontrei na rua uma vidente e você não acredita o que ela falou para mim. Ela falou para mim que eu não posso me casar, né? Com o rapaz que ela está namorando, não vou nem falar o nome, tá gente? Vidente, ó, eu não posso me casar com ele. Aí ela, mas por quê? Essa mulher não te conhece, ela falou então, mas ela falou da minha vida, ela falou do meu namorado, falou do que o meu namorado faz para mim, ela sabe tudo, ela é uma vidente verdadeira, ela me contou tudo. E diz que eu não posso ficar com ele. E agora, o que eu faço? Eu amo ele demais. Eu vou tentar me separar dele. E diz que ela ficou naquela luta, tentando se separar dele, falava com a irmã dela, a irmã dela, eu não sei, porque... E cadê a vidente? Ela falou, não sei, ela passou na rua, falou comigo, eu não vi ela mais. Aí ela não conseguiu separar dele, não teve coragem de contar para ele e pensou, eu vou deixar isso para lá. Eu vou orar e vou correr atrás do que eu quero, eu amo ele, vou ficar com ele. Começou a pesquisar um pouco a vida dele, ele era uma pessoa boa, as pessoas falavam muito bem dele. Aí ela falou, eu vou ter que me arriscar, porque eu não vi mais essa vidente, eu não sei quem ela é, e ela sabe da minha vida, mas eu não consigo separar dele, eu amo ele demais. E ele, eu sei que ele me ama, eu sinto que ele me ama. Uma mulher sente quando um homem ama ela. Falou isso para a irmã dela, né? E eu vou ficar com ele. E continuou o namoro com ele. Passado um tempo, ela desapareceu. Ela saiu de casa e não retornou mais. E depois o rapaz veio atrás dela, porque que ela não atendia o telefone, porque que estava acontecendo. Aí a irmã dela falou, a gente também está ligando, achei que ela estava com você, não está comigo, tem uma coisa errada acontecendo. E começaram a procurar. Liga para um, liga para outro, foram atrás, né? Foram até a delegacia, disse que tinha 24 horas para desaparecido, que aí eles iam atrás. Uma coisa assim, foi 24 horas, amor? Ele falou, é, né? Foi um dia, né? É, então, aí esperaram tudo isso para ir atrás e com o passar do tempo, eles procurando, procurando, encontraram o corpo dela neste local. O corpo dela estava aqui, ó, no meio do mato. Só que a gente está olhando aqui, você viu como é que está isso aqui, amor? Não tem como entrar, gente. Vocês sabem que eu, eu vou me esforçar, eu vou descer aqui e ver se tem como entrar. Porque já está de noite, a gente acabou chegando de noite, né? Então é difícil. Eu não liguei nenhuma, não acendeu. É, quando a gente chega de noite, assim, no local, se é de dia, se você vê se tem algum lugar para entrar, aí você entra e começa lá dentro o vídeo. Mas a gente acabou chegando, já está de noite. Então a gente ficou com medo de chegar mais perto. Por isso que a gente já fez a abertura aqui, vamos passar o K2. Se dando presença, a gente já faz o Spirit Box, porque é aqui que foi encontrado o corpo dela. E nas investigações, começaram a investigar o que aconteceu com essa moça, por que que tiraram a vida dela. Chegaram a conclusão, claro que eu queria contar para vocês os detalhes todos até chegar, mas aí eu vou resumir aqui para andar rapidinho. Chegaram aí a conclusão do que estava acontecendo. Começaram a investigação, por cama de segurança, aí onde pegaram ela, o que fizeram com ela. E o que que descobriram? Que foi uma mulher que estava junto com outro homem, que colocou ela no carro. Então foi eles que tiraram a vida dela. E foram descobrir essa mulher, aí a irmã dela falou sobre esse assunto que ela tinha falado, que a vidente falou para ela, que era para separar do namorado. E quando foram atrás da mulher, que o namorado dela, viu a mulher, era ex-namorada dele. E ela morava em outra cidade, ela veio, ela sabia dos costumes deles, um homem bom, ele se separou dela, veio embora, trabalhar nessa cidade, conheceu essa moça. Começou a namorar com essa moça e ela veio atrás dele. Ela é doente por causa dele. Então ela começou a fazer o quê? Seguir a moça, saber o que está acontecendo. E até que ela cercou ela, falando que era uma vidente. Então ela resolveu usar essa tática para ela separar do rapaz. Só que ela não separou. O que que ela fez? Ela se juntou aí com um colega dela. Ela disse que era um amigo dela. Pagou ele e eles pegaram ela, tiraram a vida dela e descartaram aqui. Olha o coração dessa moça, né? A moça não tinha nada a ver com nada. Nada com história. Tanto é que ela morava em outra cidade. E ela veio só para investigar a vida dele. E quando descobriu que ele estava namorando, ela decidiu acabar com isso. Eu vou acabar com isso. Ela falou, esse rapaz que ajudou ela, contou tudo. Falou que ela ia acabar. E ela não conseguiu acabar com o namoro, falando que era uma vidente. Mas, resolveu tirar a vida dela. E tirou. De doer o coração, né? A irmã dela falou que ela era assim, maravilhosa, maravilhosa. Por isso que ele se apaixonou por ela. E ele separou dessa primeira namorada, que veio atrás dele, porque ele começou a perceber que ela era obsessiva. Ela tinha muito ciúme, ela ficava louca. Então, ele separou e veio morar em outra cidade. Não sabe como que descobriu ele em outra cidade. Não sabe como. Mas, acabou aí um inocente, né? Tinha nada a ver com a história. Apenas conheceu o rapaz, estava namorando, se apaixonou e perdeu a vida. E agora, nós viemos aqui, tá? A irmã dela falou que foi nesse local e a irmã dela disse assim, a minha irmã precisa de ajuda. Por que? Ela falou, não sei. Ela é uma pessoa boa. Mas, eu não sei por que, por algum motivo, ela precisa de ajuda. Você podia ir lá no local, porque eu sei que ela está precisando de ajuda. Não sei se ela sabe de alguma coisa, eu não sei. Eu só sei que ela disse que ela precisa de ajuda. Então, a gente está aqui no local onde ela foi descartada. Tadinha. E vamos passar o C2. Dando presença, vamos fazer um Spirit Box. Se você é novo no canal, ainda não é inscrito, quer fazer parte da nossa família e se inscrever, se inscreva. Ative o sininho para novas notificações. Me segue no Instagram. Vou deixar o link na descrição. E vou deixar o link do Marcelo Sobrenatural aqui também na descrição. É meu canal secundário. Junto com meu filho, a gente agradece vocês que nos ajudam aqui no canal. Que Deus os abençoe grandiosamente, em nome do Senhor Jesus. Que toda essa ajuda que vocês têm dado para nós, que volte para vocês, tudo em bênção, tá? Em prosperidade, em amor, em saúde na vida de vocês, em nome do Senhor Jesus. Tá? Vamos ligar o C2? É, gente, é difícil. Ultimamente, tá tendo muito, né, amor? Muito mesmo. Não sei se é o tempo, se é época. Tem tempo que ataca. Nós vamos tentar passar o C2, como eu falei, gente, aqui. Mas a gente vai entrando. Talvez tenha alguma entrada aqui, né, amor? Se tiver presença de Espírito, dá, montanha, amor. Toca no C2. Nós estamos aqui para ajudar. Não é para afrontar. É com todo o respeito que nós estamos aqui. Cuidado. Estou olhando aqui bem no chão. Por favor. Se você precisa de ajuda, toca no C2. A gente quer ajudar. Nossa Senhora, não dá para entrar ali mesmo, não, amor. Por favor. A gente veio para ajudar. É com todo o respeito que nós estamos aqui. É com amor ao nosso irmão dos encarnados que a gente vem para ajudar. E se você se aproximar de mim, nós vamos entender que você quer ajuda. Não está dando sinal, amor. Não está dando sinal, amor. Entrar ali, já não... Aqui, amor. Deu sinal. Deu sinal. Olha para você ver como está fechado isso aí. É um buraco. Se fosse de dião, eu sentava para entrar aqui para achar o local. Mas olha aqui. Eu dei o sinal. Quero ajuda. Porque é aqui perto, né? Olha, gente. Não sei se pega, né, amor? Assim, ó. Mostra para ver a altura aí, ó. Não tem jeito. Tem muito mosquito, né, amor? Tem muito mosquito ainda. É fechado aí mesmo. Está fechado. Olha lá. Olha aqui. Ó, amor, está disparado. Vamos pegar o Spirit Box e já oferecer ajuda, gente? Vamos pegar o aparelho. Com toda licença, com todo respeito, estou aqui para investigar e ajudar. O espírito que tocou no K2. Quer a nossa ajuda? Sim. Viu? Foi de mulher. Foi de mulher. Você pode me dizer o seu nome? Meu nome é Rose. Estou junto com meu esposo, Theo. Nosso anjo e nossa mentora também estão aqui para auxiliar. Queremos ajudar. Você pode falar o seu nome para nós? Tiziane. Tiziane. Foi o que eu entendi, Tiziane. É esse o nome? É que, desculpa, eu... Não consegui entender direito. É. Tiziane, você foi a moça que uma mulher e um rapaz tirou sua vida e jogou nesse local? Eu. 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 Eu sinto muito. Primeiro, eu quero dizer para você que eu sinto muito. Eu estou aqui para lhe ajudar. Por algum motivo, o seu espírito ficou nesse local, né? A gente não sabe o porquê. Foi a sua irmã que pediu para mim vir e ajudar você. Ela se preocupa muito e ela falou que ia lá, que você estava aqui por algum motivo. Que você não tinha feito a passagem, que você precisava de ajuda. E realmente você está aqui. E não sei porquê que ela sabia. Isso ela não me falou. Mas, é... Sinto muito, tá? Você pode falar para mim o motivo. Se não quiser também, não tem problema. De maneira nenhuma. Aqui você responde só o que você quiser. Eu não entendi. Ela falou vidente. É vidente? É. Acho que é vidente que ela falou. Eu não entendi. Você quer dizer que está aqui por causa da vidente? Isso. Isso. Essa vidente foi o que falou para você, que era para você se separar do seu namorado. Sim. Sim. Quando ela falou isso, você acreditou nela? Ela acreditou nela. E... Ela te ganhou você. Porque foi ela que tirou a sua vida, não foi isso? Sim. Muito mosquito nisso. Foi. Foi. Viu? Foi ela. E... A gente sabe que foi ela, né? E queria confirmar com você que ela te atraiu, de algum modo, para você entrar no carro. Porque você entrou no carro. Tem as filmagens que ela abriu o carro, conversou com você e você entrou no carro. Ela enganou você, para você entrar no carro? Isso. Isso. Ela enganou. A gente já... Ela deve ter falado que ia ajudar você a, sei lá, falar sobre o assunto do seu namorado. Namorado. Viu? Ela estava acreditando que era vidente, né? Então, você acreditou que era vidente, acabou entrando no carro. E ela chegou a falar que ela... Era... Ex-namorada aí do seu... Do seu noivo, né? Você já estava um noivo. Ela chegou a falar isso para você? O que é? Falou. Viu? Ela falou, então, que... Falou. É, a irmã dela falou para mim que ela... Ela confessou lá. E ela ainda disse para ela, assim, que se ela tivesse escutado o conselho dela, ela não tinha... Não ia morrer. Mas, como ela não escutou... Vê só para você fazer o que ela fez com ela. Falou, viu? Falou isso mesmo, está vendo? Ela tinha já... Enconselhado ela a separar, né? Dizendo que era vidente. De uma maneira... Que ela era uma vidente. E depois, na hora de tirar a vida dela, ela falou. Se ela tivesse escutado ela e tivesse separado dele, isso não teria acontecido. Eu sinto muito, né? Você está aqui sofrendo depois de tudo que você passou. Eu... Você consegue lembrar o ano que aconteceu isso com você? Não. Talvez pelo trauma, né? É... Até eu gostaria muito de saber o ano. Né? Porque o seu irmão não me falou. O ano... Você não consegue mesmo lembrar? Nada, nada, nada? Não consegue. Não consegue. Então, a gente... É assim, gente. É... É difícil. Tem alguns espíritos que não conseguem lembrar o ano. Tá? E... Você quer deixar algum recado para a sua irmã? Hum? 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 Eu não entendi. Hum? Você quer deixar algum recado para a sua irmã? Evandro? Evandro? É? Eu sou Evandro. Será que é o namorado? É o seu namorado? É? É? É o meu namorado dela. É o seu bicho dentro mesmo, Massa. E qual o recado que você quer deixar para ele? Amo ele. Amo ele. Será que é por isso que ela ficou aqui? E esse amor seu, né? Você disse... Pelo que ela fez com você. E talvez você tenha ficado porque... Você não queria separar dele, né? O que ela fez... Você foi separar vocês. Amarra. Aí, não. Do jeito dela. Eu sinto muito por tudo. O que aconteceu. Amo. Amo. Ela falou amo de novo, né? Sim. Quem? Irmã. Irmã. Hum. O que você tinha perguntado, né? Se der o recado para a irmã, ela falou que era para o Evandro. E agora ela falou que amo a irmã dela. Olha. Gostaria muito de saber se você consegue perdoar, né? O que essa mulher fez com você. Para a gente poder te ajudar, né? Sim. Sim. Perdoa. E... Coração bom, né, gente? E... Você quer pedir perdão também? E você se arrepende de algo que você fez, que você achava que não podia ter feito, que era errado, você se arrepende? Sim. Sim. E eu estou com o coração doído, né? Assim, fica dolorido quando a gente faz essa investigação, assim. Uma pessoa boa, né? Caiu uma cilada dessa. Sim. Cilada do inimigo. O inimigo, ele trama, assim, tudo certinho para... Porque o inimigo, ele veio... Para não falar outro nome, tá, gente? Para roubar, matar e destruir. Nem poderia falar a palavra completa, né, Ruba? Mas, assim, ele veio para destruir. Então, ele arma. Ele usa pessoas fracas. Sabe quando a pessoa é fraca? Então, ele usa pessoas fracas para atingir outras pessoas. Por isso que nós temos que perdoar. Mesmo que nós fomos atacados, é que ela é uma pessoa fraca, ela está sendo usada, né? Ou até por um obsessor, para destruir a vida da gente. E a gente tem que orar por essas pessoas, né? E se afastar, tá? Se afastar porque é muito perigoso. Só que ela foi enganada. Usou uma pessoa fraca e enganou ela. Tadinha. Sofro. Eu sei. Sinto muito, tá? Olha, nós vamos deixar para você um copo d'água e uma vela. A água significa a pureza que mata a sede e a vela é luz para você que está na escuridão, tá? É só o símbolo, não é um ritual, tá bom? É o símbolo da água, né? E da vela que é a luz. Você consegue ver o nosso anjo, a nossa mentora? A pessoa ventando. Ventando, né? É. Do nada. Isso. É eles que vão encaminhar você. Você vai seguir eles, tá bom? Você vai para um caminho de luz. E nós vamos pegar a água e a vela para você e você segue em paz. Gente, começou um vento forte do nada, tá vendo? É. É como se na hora do encaminhamento, meu amor, desse uma ventania, gente. É incrível isso aqui. Isso aqui é sobrenatural. Viu? Agora que a gente vai encaminhar ela, veio um vento. Só que é um vento, eu senti um vento bom. Sabe quando você sente aquele vento assim que é gostoso? Então, vamos pegar a água e a vela para ela, amor? Sim. Vou pegar. Segue o seu caminho. Meus amigos, agora a gente vai ajudar. A Tiziane estava aqui sofrendo. A irmã dela sabia disso. Não me disse o motivo, mas disse que ela estaria aqui sofrendo. E ela estava. E ela aceitou ajuda, é muito importante para nós, para ela. Ela vai sair daqui agora. Nós vamos orar por ela. Ela foi vítima aí de uma pessoa fraca que foi usada por obsessor, por algo mais forte que ela para fazer isso com ela. Que, infelizmente, isso não é amor. Ela não tinha amor pelo rapaz, de maneira nenhuma. Se ela tivesse amor pelo rapaz, ela jamais faria isso. Não é amor, tá? É obsessão pela pessoa que acaba fazendo isso. E nós vamos orar por ela. Eu, vocês e o Teu. E não esquece que nós amamos vocês. Fiquem com Deus e vamos orar. Fiquem com Deus e vamos orar. Tiziane, ainda tem presença de Espírito aqui? Perguntando para a nossa mentora, com todo o respeito. Se ela puder nos orientar, é claro. Se a Tiziane conseguiu ir aí com caminho de luz. Sim. Sim. Agradecido ao nosso anjo, a nossa mentora. Que Deus os abençoe. Que Deus abençoe vocês. Peace. Peace. Amém. 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 Obrigado.